Bom dia, galera do Motociclistas em Portugal. Eu vim aqui hoje para estar mostrando para vocês o que já pediram para nós, para mostrar o nosso cantinho, que é a nossa casa onde a gente mora aqui em Portugal. Meu nome é Angela, para quem não me conhece, e o Júnior está lá na casa. Eu vou mostrar lá já já. Vou mostrar um pedacinho aqui da parte de fora, como é que é. E aí eu vou lá dentro para estar mostrando para vocês. Aqui é a região de Faf, onde eu moro. Eu moro nessa casa aqui. Essa parte ali onde está o Júnior lá, olha. Olha lá o Júnior na janela. Dá um oi aí, Júnior. Não está nem escutando. Dá um oi aí. Olha lá ele lá. Essa casa aqui é toda do senhorio, que mora ali do outro lado. E a gente mora desse lado de cá. Quando nós viemos para cá, a gente morou nessa casinha aqui embaixo. Logo que a gente chegou, a gente morou ali, nessa casinha de baixo. Aí vagou a casa de cima, nós viemos para cima, que é uma casa maior. E do lado ali mora o senhorio. Aqui os donos das casas são chamados de senhorio. E aqui tem essa praça, olha. Que é uma... Deixa eu ir mais para trás aqui. Uma cruz ali. A casa está em construção. Observa para vocês verem. As casas aqui são todas de pedra. Aqui é uma capelinha. Nossa Senhora de Guadalupe. E lá embaixo é a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui é essa praça, que é um cruzeiro, uma espécie de cruzeiro. Ali é um café. E do lado aqui, do lado de cá, tem um talho, que é um açougue, né? E um mercadinho, tá? E para lá é onde vai. Para onde a gente trabalha. A gente trabalha lá do outro lado, praticamente. É uns três quilômetros daqui. E para lá vai para o centro. Mas observa aqui, olha. A casa é toda de pedra. Isso é pedra, gente. Eu vou mostrar agora um pouquinho da casa para vocês. Vendo aqui, olha. É uma ruazinha que é do lado da avenida, né? A gente tem garagem. Na maioria das casas aqui não tem garagem. A nossa aqui é ali do lado. Tá? A minha primeira aqui é a minha garagem. Tá o poçante lá dentro. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, tá vendo as portas aqui, ó? Tem esse batedor aqui. A gente vem aqui, ó. Tem alguém em casa, será? E aí? Bom dia! Tudo bem, Júlio? Tudo bem, vinda! Você vai mostrar a casa para a gente? Sim, fica à vontade. Mostra aí a nossa pequena casa para o pessoal aí. Vamos mostrar, então. Aqui, gente, começa na entrada. Aqui é o relógio. Que aqui é uma casa bem antiga, né? Então, o relógio aqui... A gente tem que fazer a leitura todo mês. A gente faz... A gente faz, né? É. A gente pega os números tal dia, manda para eles. Aí eles registram lá para passar a numeração, né? Aí aqui é a entrada. Tá vendo as janelas que vocês iam de lá de fora, né? Aqui é a entrada. E tem esse móvel aqui que a gente ganhou. Logo que a gente veio para cá, né, Ju? A gente ganhou do senhorio aqui, da casa. E as coisinhas aqui, olha lá o Lúcio que o Júlio fez. Que ele gosta de fazer esses artesanatos, né? E aqui é a nossa sala. Tinha que ter a nossa bandeira do Brasil. Né? Aí aqui, ó. Os móveis que a gente comprou. Né? Algumas coisas a gente ganhou. Aqui. Olha a sala. Uma sala grande. Esse aqui é o famoso barzinho que todo mundo fica admirado. A gente ganhou do senhorio também esse barzinho. Estava jogado lá na garagem, né, Júlio? Estava. Conta aí. Aí eu pedi para ele e ele me deu. É, e ele pegou e falou. A gente pediu para comprar, né? Se estava lá, se ele queria vender, né? Eu não queria vender. Eu queria comprar, daí ele me deu. É melhor ainda. Melhor ainda. Ele deu para a gente também essa mesinha, ó. Esses tapetes. Tudo a gente ganhou também. Ganhamos da filha dele. Muita gente, muita coisa que a gente ganha, né, Júlio? Eles dão muita coisa. É, a gente ganhou muita coisa. Aqui, essa arara eu ganhei da minha amiga. Esse sofá também ganhamos. Sofá também? É, a gente já tinha comprado aquele. Quando a gente veio para cá, a gente ganhou ele. Aqui, ó, é a cômoda, esse guarda-fatos, que chama aqui. E aí, é a cômoda, guarda-fatos e a nossa cama, a gente... Então, aqui é o nosso quarto que a gente dorme, né? Essa cama, a cômoda, e esses criados, né, com guarda-fatos, a gente comprou também para o senhorio. Quando a gente veio para cá, eles tinham para vender, né? De um cunhado, se eu não me engano, deles. Aí, a gente comprou, pagou muito barato na época. Até ele parcelou para nós. Aqui é o cantinho do Júlio, dá para ver pelos perfumes. Ali é o meu cantinho, onde eu faço as minhas orações. Trouxe comigo a minha Nossa Senhora da Rosa Mística, que eu já tinha no Brasil. E o meu Sagrado Coração, que eu ganhei da minha amiga Rita. E essa Nossa Senhora de Fátima, eu ganhei aqui. E aqui, é para vocês verem, tem que ter o aquecedor, esse elétrico, porque senão a gente não aguenta o frio. Aí, aqui também temos esse aquecedor, que é a gás. A gente comprou ele também, porque ele aquece bem a casa, né? Essa TV, gente, é uma curiosidade. Quando a gente, aqui, é assim, a gente compra o plano, o plano de, como fala, o plano de internet, né? E aí, você tem a opção ou de ganhar a TV, ou que é a de 32, né? Que não é smart. Ou a gente pode ganhar, é, comprar uma. Aí, a gente compra e vem descontando na fatura. Foi assim que a gente comprou ela. Aqui, a nossa cozinha. Olha, esse armário aqui, também ganhamos da senhoria da casa aqui, tá? Ela deu para nós. Aqui, a gente ganhou muita coisa, gente, né? Pessoas, os portugueses são muito bons com a gente. Essa mesa também foi eles que nos deram. Essa mesa. O fogão também compramos deles, né? Que ele tinha lá, que no caso era desse cunhado, que ele tinha falecido há pouco tempo. E eles tinham lá disponível e venderam para nós. Era uma outra geladeira, que a gente comprou junto. Aí, por fim, eu queria uma geladeira maior, comprei essa. Essa arca aqui, o freezer, eu chamo-se arca. Né? Não é freezer. O nome aqui é arca. Esse micro-ondas foi a minha amiga que me deu. Ela achou no lixo, por acaso. E ele funciona, uma belezinha. Né? E aqui as louças, ó. Tudo que compramos aqui. Algumas coisas eu ganhei do pessoal aqui, muito bacana. Eles veem que a gente chega sem nada. Nós chegamos com duas malas cada um, né? Uma mala de 23 quilos, uma de 10 quilos. Então, veio o que dava para trazer. Então, a gente chegou aqui sem nada. E aí, conforme a gente vai ganhando as coisas, vai se instalando, eles vão dando as coisas para a gente. Se a gente quiser receber, né? E algumas coisas, claro. Muita coisa que a gente comprou, né? E aqui também, ó. Parte ali da pia. Isso aqui é a parte que aqui é tudo chuveiro, água quente, tudo a gás. Então, a gente tem esse... Eu esqueci o nome dele. A botija fica aqui embaixo, porque aqui fala-se botija, não botijão. Né? E aqui mais algumas coisinhas, temperos. Meu cantinho do café que eu tô começando a arrumar. Eu vou mostrar para vocês as botijas aqui, como é que é, ó. Elas são um pouco diferentes dos nossos botijão, né? Mas é esse cantinho assim, gente, que a gente tem aqui. Que a gente gosta bastante dessa casinha aqui, é muito boa. Aí, aqui tem o cantinho da bagunça. Que é um quartinho aqui que só tem bagunça. Tem a parte da dispensa. Que é a caminha que a gente comprou esses dias. E algumas coisinhas aqui que tá pra arrumar. Muita bagunça aqui ainda. A nossa bandeirona lá. Aí, aqui sai no corredor de novo, ó. Tá vendo? É só não tem quintal. É como se fosse um apartamento, né? Aí, aqui é a nossa casa de banho. Vou mostrar pra vocês aqui. É aqui, ó. Tá vendo? É a casa de banho. Bem simples. Mas é muito costume aqui ter bidê nas casas de banho aqui, viu, gente? E a curiosidade é que todo lugar, a lâmpada da casa de banho acende por fora. Não acende por dentro. Essa curiosidade em todas as casas de banho aqui, em qualquer lugar. Hotel, qualquer lugar, é assim. Uma curiosidade que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Todas essas janelas que tem aqui, né? Elas são... É anti-ruído, né? Olha, eu vou abrir, ó. Aí, você consegue ouvir. Não sei se aí no vídeo dá pra ouvir. Dá pra ouvir o barulho lá fora. Se eu mantenho fechada, aqui, ela, além de manter o ambiente bem quente, que não entra nenhum tipo de, vamos dizer, ventilação mesmo, que ela veda tudo, é... É anti-ruído, né? A gente pode pôr um som muito alto aqui dentro, por exemplo, e lá fora não escuta. A gente já fez esse teste. Não escuta mesmo, né? E toda essa frente aqui dessa casa é essas janelas. E os quartos também são janelas assim. Então, é tudo bem vedado mesmo, pra que tanto não entre ruído, como não entre frio. Porque aqui esfria muito, né? Esfria bastante. E se você não tivesse esse tipo de proteção, você não aguenta. Porque as casas, por elas serem de pedra, elas... São muito geladas, né? Então, gente, é isso. Essa é a casinha nossa, que a gente mora aqui. É conhecido como T2, né? Muita gente fala T3, porque tem aquele quartinho de dispensa. Eu falo T2, porque tem aquele quartinho... Lógico que se arrumar, dá pra pôr uma ali, né? Dá pra pôr uma cama, normal. Porque, no caso ali, a ventilação não é janela. É clara boia, né? Aqui, ó. Tá vendo? A ventilação dele é clara boia. Dá pra ficar, como diz. Dá pra se virar, né? Dá pra desenrascar. Mas... É... Não tem ventilação, né? Aqui, ó. Que eu queria mostrar pra vocês uma curiosidade desse barzinho. A gente tem bastante vinho, né? Vai comprar vinho desse jeito ali no Brasil. Não dá, não. Temos aqui, olha que lindo. A coleção do Lambrusco, como diz o Júnior ali, ó. A gente gosta bastante do Lambrusco, né? É um frisante, mas é bem gostoso, ó. Casal Garcia, né? Vários vinhos. Esses vinhos, gente. Aqui, o mais caro, eu acho que... É esse aqui, Júnior? Eu acho que é esse Lambrusco, 2,89 euros. Acho que foi esse vermelho. Foi, eu acho, o mais caro. E o Casal Garcia, que foi 2,99. Os outros aqui custam 99 centimos, 1,10 euro, 1,20 euro, né? Aqui, ó. Essas cervejas são cervejas alemãs. Custaram 50 centimos cada uma, né, Ju? 50 e a mais cara foi essa aqui. Essa aí? Essa e essa. Então. Por 80 centimos. 80 centimos? 80 centimos. É muito baratinho essa cerveja. É aquela lata grandona, viu, gente? Aqui também são vinhos do Porto, ó. Esses já são um pouquinho mais caros. Esse aqui é vinho do Porto. Esse aqui, Porto Ferreira, muito bom. Matheus, não. Matheus não é vinho do Porto. Ele custa 4,99. É, 4,99. Esse, os velhotes, é 5 e pouquinho. Porto Cruz, que é 11, né? 9. Porto Cruz, é 11. Nós fomos no Porto, tomamos a taça, pagamos quase o preço do vinho, né? Nós pagamos 9 euros e uma taça. Verdade, pagamos 9 euros. Tá aqui a taça, aqui. Pera aí. Aí, aí ganhamos a taça. E, cadê? Aqui, né? Ganhar a taça. 9 euros com a taça dessa. Um bolinho de bacalhau e o vinho branco que vem dentro. Que é esse. 9 euros. Deu 9, 13, né? 9 euros. É um negócio assim. Bem carinho. Aí, aqui. A gente tem o Kevin, que aqui tem a coleção dos Minions, que chama Minimus. Aqui é conhecido como Minimus. O Kevin Banana. Esse é o Kevin Banana. É, o Kevin da Angel. E aí, a gente comprou, foi quanto que pagou? 19,90, Rani. Veio na lata, tá ali. Veio com uma lata de... De quem? Uma caixa de lata. Uma caixa de lata, né? Olha lá, ó. Uma caixa de lata. É. Uma série especial, né? E essa... Isso aqui é um licor muito bom, gente. Muito bom. Aqui é um vinho do Porto também. Licor. Esse licor é beirão. Muito famoso aqui também. Vem de cima. Né? Aqui tem mais vinhos, ó. Muito gostoso esses vinhos. Ali, ó. E tem o vinho. Tudo vinho. Vinho barato. Vinho gostoso. Vinho do dia a dia. É. E esse aqui é o nosso vinho do dia a dia. O famoso Boca Aberta. Muito bom. Muito bom. Conhecemos numa tasca de uns amigos que a gente foi. Nossa, é um vinho maravilhoso, né? Um vinho fresco, geladinho. Ai, muito bom. Muito gostoso mesmo. E é um vinho muito baratinho. A gente compra, ó, de caixa. Compra a caixinha e vai repondo a adeguinha ali que a gente tem. Vai colocando na geladeira. Né? E aqui os coisinhas que a gente trouxe. No Brasil, a taça que o Juno ganhou aqui da caneca, né? Que ele ganhou aqui do Boca Aberta. Que é o Kicas lá do bar, né? A tasca. Aqui é conhecida. Fala tasca? Tasca dos amigos. Tasca dos amigos. Tasca dos amigos, que é um lugar que a gente frequenta bastante, que a gente gosta de ir. Tá bom, gente? Então, galera. Essa aí é a nossa casa aqui em Portugal, que a gente mostrou aí pra vocês. E dentro dessas possibilidades, a gente vive aqui muito bem. É uma casa muito gostosa, muito agradável. Né? Não temos do que reclamar de nada. E nesse... Vai fazer um ano agora, né? Depois de amanhã faz um ano que a gente tá aqui. E temos uma casinha muito boa, né? Aqui a gente paga, no arrendamento, 230 euros. Né? No caso, dois quartos, sala, cozinha. E tem essa dispensa e a casa de banho, né? E é muito boa de morar. É uma casa quentinha, uma casa gostosa. Não é, Júlio? É. Tem... É a casa que nos agrada, né? Entendeu? E cada dia a gente vai arrumando ela do nosso gosto, né? Fazendo umas coisinhas aqui e outra ali pra deixá-la mais agradável ainda, né? Possível. Tem uma novidade aqui atrás, ó, que eu meio que mostrei, meio que não mostrei, né? Deu pra ver mais ou menos o que vai sair aí, que o Júnior tá ali fazendo pra gente fazer a nossa decoração aí no Natal. Vai ficar tudo muito bonito. É, nossa, tá chegando, hein? Nossa decoração vai ficar chique, vai ficar show. Daqui dois meses. Exatamente, tá chegando. Chegando. Agora vem ainda o Halloween, tem o pessoal aí que faz decoração de outono, né? A gente ainda não fez nada disso, não. Mas a gente tá aí se organizando pros preparativos que vêm aí conforme vão acontecendo as coisas, né? Que eu falo aqui, o nosso... Foi fundamental pra gente ter conhecido esse senhorio que conhecemos por acaso ou por providência? Que foi o Júnior que conheceu, né, Júnior? Conta como você conheceu o senhor Alberto. E num dia aí eu vim aqui na Praceta, né, que é conhecido como, a gente fala praça, mas aqui é a Praceta, né, que tem aqui na frente. Conheci o senhor Alberto, né, perguntei pra ele, né, se ele sabia de alguma casa pra fazer o arrendamento, né? Aí ele tinha, ia desocupar, que seria a casa a parte de baixo. Aí, assim que ele desocupou a casa, a gente veio morar ali, entendeu? Porém, a parte de baixo é uma casa mais fria, né, entendeu? Processo de pedra, né? Exatamente. E assim que a casa, a parte de cima foi desocupada, a gente acabou se optando pra passar por parte de cima, entendeu? Exatamente. E nós temos muito que agradecer o senhor Alberto, entendeu? Dona Rosa. A esposa dele é um amor de pessoa. E até hoje, eles dão muito apoio pra gente, entendeu? Verdade. É muito fundamental ter um senhorio igual a ele, se a gente tem, entendeu? É muito bacana. Exatamente. É aquela coisa, né, eles não nos conheciam, simplesmente eles sabiam que a gente tinha chegado aqui há poucos dias, que aqui é conhecido como uma aldeia, como se fosse periferia no Brasil, né, os bairros mais afastados, embora, somos afastados dois, três quilômetros do centro, perto do centro, e aí aqui, eles não conheciam, porque nós chegamos há pouco tempo também na casa dessa minha amiga, que tinha se mudado pra cá também há pouco tempo, e eles, eu falo, é Deus que provê todas as coisas, né? Exatamente. E a Júnior foi andando aqui, veio na praça, conheceu esse senhorio, ele falou que tinha casinha, e dentro disso a gente, ele falou assim, olha, vagando eu aviso vocês. Então avisou a gente, isso a gente veio, de pronto, imediato, ele já arrendou pra gente, que aqui fala-se arrendar, né, arrendou pra gente, e viu as nossas, vamos dizer assim, a gente chega sem nada, né, como eu já tinha dito. E eles foram nos dando maior força, nos ajudando no que eles podiam, a filha deles também, muito boazinha, os vizinhos, a gente ganhou até roupa, né, Júnior? É, a filha do senhor Alberto, né, ela é dona do café que tem aqui na frente da praceta, ela nos ajudou muito, você deu? É, o pessoal ali do café ali, né, é a filha do senhor Alberto, né, o gerro dele, você deu? Sim. E tem um cara muito legal lá nos cafés, é o Hugo, né? Muita gente boa. É, o Hugo, o Hugo é um parceirão nosso, muito amigo nosso aqui também, você deu? E a gente, na medida do possível, ele tá fazendo boas amizades, entendeu? É muito bom, porque quando a gente chegou, a gente, nisso consegue, vai comprando as coisas, mas você vai um pouco mais devagar. Quando você tem pessoas que, né, te dão uma força, te dão uma ajuda, e é muito mais fácil a gente conseguir desenvolver. E a gente ganhou várias coisas que, ah, você quer? Eles ficam até meio sem graça, né? Acho que a gente não vai querer, eles acham que a gente não quer. Não, a gente quer sim. É, igual. E a gente ficava surpreso, né, Júnior? Chegava lá, nossa, a gente achava que era coisa bem simplesinha. Mas são coisas muito boas. São coisas boas, bem cuidadas, né? É, aqui também, nós moramos perto do talho, né, que é conhecido, aqui é conhecido como talho, é o açougue, né? Aí também a gente, sabe, a gente é bem tratado lá, entendeu? E lá tem uma boa, uma ótima picanha, uma picanha praticamente brasileira, viu? Muito boa mesmo. E próximo ao tarde... Traz pra gente por encomenda, a gente encomenda, eles trazem pra gente. E próximo lá tem também o Mercadinho... O Mercadinho da Dona Dulce. Da Dona Dulce, que a gente sempre compra lá. E tem uma pessoa lá que eu não poderia deixar de falar dele, é o Vitor, né? É um cara, né, amor? É, é o cinco estrelas. É, é o cinco estrelas. Aqui a gente fala, a pessoa, quando é bacana, né? Os caras top, a gente fala cinco estrelas, né? Cinco estrelas. E tem muitos cinco estrelas aí que vocês vão conhecer aqui. É, e o Vitor, tudo que a gente precisa, assim, ele tá pronto pra nos ajudar, entendeu? Assim, eu preciso de uma ferramenta que aqui... Eu tinha muita ferramenta lá no Brasil, né? Aqui, tô começando agora. Então, eu não tenho ainda, né? E aqui, pra você se furar uma parede, tem que ser uma furadeira boa. Porque são tudo pedra. Não é uma furadeira comum, não fura. É, tem que ser lá. Aí o Vitor tá lá. Presta a furadeira pra nós. Ele se viu ali também. Faz o furinho aqui, eu tô ali. Pra deixar a casa do nosso gosto, né? Agradável, né? É verdade, gente. Mas aí, vamos finalizando esse vídeo. Exatamente. Se inscreve no canal, curte, faz o seu comentário, né? Joinha lá. Segue a gente no Instagram, Facebook, a gente tá por aí. E faça suas perguntas, entendeu? Isso aí. Nós vamos estar aqui nos próximos vídeos, né? Vê o que vocês querem que a gente filma. A gente vai fazer o possível pra trazer pra vocês. Tá bom? Beijo. Um abraço a todos, entendeu? Tchau.